Peraí, tem tela, gente, agora? Vídeo desengraçado do M3, do Whatsapp, Tik Tok, chega no seu Whatsapp, chega no seu Tik Tok e é isso aí. Será que a gente consegue assistir? Vamo! Então tá bom. Confirma. Mas pode desesperar o chat, eu coloquei essa tela sem querer, desculpa. Play! Agora tá certo! É a terceira vez que a gente tivesse início. O que você tá fazendo aí? Tô pescando, Atá. Quantos você já pegou? Você já é o quinto, né? A quinta vez que ele passa aí, pô... Ele me deu vinte! Aí, meu patrão, olha a situação aí, ó! Ó! Viver! Viver! Olha! Aí, por exemplo, ele segura a mão quente, derrete e ele tá em volta. Vai escorregar pra mim, tá meio óbvio. Esse extremo tá lá pra explodir, né? Cuidado com isso aí. Não é da lá pra explodir? Sei lá, desse jeito é. O que é que ele tá fazendo? Que burro! Dá zero pra ele! Era claramente a intenção. Ó! Cinco menos dois. Dá cinco. Lógico! 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 Desde que foi, né? Mas tô comprando, né? Ah, cachorro! Carinha, ele fugiu da Polícia Federal! Tô doando, Carinha! Tadinho! 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 Vai, filho! Acho que tem um desse aqui. Exatamente esse, né? Gostou? Fala aí! Beleza! Gostei! Top! Vai usando aí! Acho que podia dar pro outro ali um desse. O miserável é um gênio! Meu marinho que foi me incentivar com o meu primeiro pudim. Não acho que não deu certo, não. Tá bem claro. Se fosse mousse de maracujá, ele estava, velho. Se ele é um pudim 1, cara. Não, tem que ser reto! Se ele não ficar e vai... Nossa! Bagaçou todinho! Era dentro! Oxe! Tá, tá bonitinho! Não, tô brincando! Não, isso não! Ó, a Eric colocou a bola bem longe! Melhor descovidas da Índia! Pensei que era ruim! Pô, agora vai! Vamos embora! Aí, pardiu! Chutou e... Aí! Vai começar, hein? Tentando beber a Cristal aí, ó! Com o choquinho ali, ó! É isso que eu te falei! A gente comprou! A gente comprou isso aí! Vai ter shorts nosso no... Queremos tentar! No TikTok e no Instagram! Porque a gente não tá postando no YouTube! Mas a gente vai usar isso daí! A gente comprou! Comprou 3! Foi! Uma vez! Baratinho esse trem! Cara! Fazer muito pro meu cunhado, velho! Oh! Nada impede um homem com sede! Ele pode ver a mulher! Olha aí como é que ele fica, ó! Como é que ele é safado, pro lado de mulher! Chutou e ele é casado! Sai daqui! Isso não é bicho de estimação! Chutou! Dá uma picada! Pô! Eu vi um vídeo de um ganso botando pra correr um filhote de tigre, velho! Você não pode confiar num ganso! Você botou pra correr um filhote de tigre! Mas é grandinho ou grandinho? Oi? Não! Já era meio grandinho! Não era muito pequeno, não! Não! Mas botava o tigre também! Se vier o pai! Se lança aí, né? Oxi! 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 Maia! Você lambeu o bolo? Não! A cara está cego de você! Por que que sujou? Não! Tica! É isso! Matava! Um ganso ia correr atrás de tu! Nossa! Eu! Vazou o Kéo! Ô, louco! Rapaz! Isso é possível! Caraca! Ela quer que alguém vá cobrir ela! Ah, meu Deus! Ela é muito afogada! Essa é a Charlotte! Cubram ela! Agora ela vai lá! Que é pra ele cobrir ela! Pra ela poder deitar! E dormir um pouco! Lógico! Aí mais tarde, ela vai lá pra caminha dela! Lá no quintalzinho dela! Onde tem a caminha dela! Isso! Aí agora! Aí pronto! Porque eu preciso de inimigo! Como vai desse jeito? Quando ele pensou, o que passa na cabeça dela? Mas não foi com bolo, né mano? Nossa! Tô no boliche, mano! Tô na rua! Eles tão no boliche! Quem você tá falando? Você fez isso comigo na revelação! Mas eu tava muito emocionada! Aham! E a culpa é sua! Eu tô toda arrumada! Cabelo feito! Maquiagem! Que o deficiente fazendo um pastelzinho harm! Deixa eu conhecer aí! Olha! Não mano! Tá fazendo muita força! Caixa os dedinho aí tio! Pra fechar o pastel! Muita força! Não! Fala a boca! Tchau! 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 Sai pra sua família! Sai! Tchau! Tchau! Quem foi que você tá falando? Ele gostou de você, viu, amiga? Tchau! Tchau! Que foi que você tá? Tchau! Você acha que ela tá bonita aí? Pra mim, a criança vê coisa, ela tá com encosto e vocês estão achando que é bonito isso aí. Ai! Não, mano. Ah, tem alguém batendo do outro lado. Que susto. Qual é que você gostou de castigo? Ah, a gente fez esse. Não gostou, velho. A gente fez exatamente isso aí. Quanto tempo ela te deu de castigo? Dez minutos. Dez minutos? Pra mim, ela deu uma hora. É, mas uma coisa legal, viu? Confira. Ó, gente. A minha mãe deu conta de quebrar. Ah, daqui de casa todos são quebrados. A sorte que foi ela. Porque se fosse nós, a gente seria como... Bonito, né, Lucas? É você que paga? Eu comprei, eu tô pagando. Eu tô pagando. Tá pagando, não tá pago ainda. Nossa, quem a levou? O Chaves. Nossa. É perigoso, mano. Pode ser atropelado por um c... Eu pensei que alguém ia sentar nessa cone aí. Eu vou mostrar a marca que não tô me patrocinando no momento. Nem na manteiga, né? Tá certo. E nem na manteiga. E nem na manteiga. Eu vou fazer só três de grande jeito. Foi muito fácil. Vai fazer o quê? Ué, não entende aí. O que mais foi legal, né? Boa sorte, minha. 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 Tão natural quanto a luz do dia. Sai nunca. Um vem batendo lá atrás e empurrou o outro. Eu acho que empurrou. Porque não tem como eles terem entrado, tá ligado? Não. Não tem como ter entrado ali. Comédia Sertão, senhoras e senhores. Podia estar aparecendo aí, né? Se a gente tivesse postado o vídeo, mas a gente grava e não posta. Até a próxima. Tchau.